oi gente, por isso é o canal de Mato Grosso e Leme, e ai? Hoje nós vamos jogar Up Altas Aventuras, vamos botar o som do jogo aqui, então gente, a gente vai ser um vídeo desse jogo Guilherme vai aprender a jogar jogo aqui, quer dizer, eu matando? Sim, então vamos lá gente, leva a jogar Up Altas Aventuras, aperte o start, ele é um jogo tático da Disney, vai aprender a jogar esse jogo ai, agora você vai vir aqui, em lot, vai vir aqui, nesse server aqui, agora você vai vir aqui, olha, tem duas fases aqui, eu passo em uma, você quer jogar isso aqui? Uhum, peraí, a gente vai botar aqui, pronto, filha, você quer ver a história do jogo? Uhum, fica vendo ai, pode captar um ódio? Uhum, já estou no máximo já, não, 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 não Você gosta desse vídeo? Você gosta desse filme? Sim Olha, vamos começar o jogo agora Por que a letra tá assim? Por quê? Porque a carteira tá voando aí, ele vai chamar ele, tá vendo? Uhum Não, porque eu tô vendo porque a letra tá assim Porque essa é a versão... Gente, eu não vou conseguir botar o jogo aí em português Porque essa daí é a versão montada, entendeu? Guilherme, vamos jogar, olha aí O X pula, bolinha você ataca E o quadrado, você trocadinha de personagem, entendeu? Uhum Vamos jogar, Guilherme Tudo bem Olha, você pode jogar, Guilherme É que não é analógico, tá vendo? É analógico, tá vendo? Uhum Já tá vendo? Você pode jogar assim Assim, ó, você vem aqui, olha Apertar a bolinha aí Vai Você matou o velhinho Será que é porque eu não sabia? Você matou... Você matou de novo? Você matou o outro? Eu não matei o outro não Ele ia voltar, mas só... Só que eu dei o certo pra ele Ah, não sei se... Você matou o velho de novo? O do solo Aí, ó... Arar, não sei o que ele... É isso, mas Guilherme errou Uhum Guilherme Então, gente, ele vai me ajudar Tchau Tchau